O chefão já tá no alto, a mais bonita é a dele, olha o tanto de pipinha no alto, tempo meio chuvoso, tá lotado. Branca já foi, branca já foi, olha o tanto aqui, branca já foi, tá viu? Vê, olha o outro na mão, olha o azul, já foi também, foi também azul, olha o chefo aí, né? Eu nem mexo, porque se eu mexer em pancamento, eu posso ser até denunciado por isso. Eu só paro a mão, eu tô aqui, eu faço isso aqui, olha. Já é. Ô, chega! Tira a câmera aqui! Aqui, chefo, aqui ó, vou pegar aqui embaixo. Não vai. Caiu, chum, chum. Olha o cuidado, pô. Foi também. Não foi também a raia? Ah, não foi? Não, ainda não. Aí não foi? Não. Você viu que a outra foi? Caraca, vi, vi. A outra foi, né? A raia vai agora, vai. Ah, por aí. Não, acho que não foi tudo isso não, mas foi umas quatro. A raia também já foi. Ele... Tô parado. Eu não vou nem mexer, porque se eu mexer vai se espular. Ele garante tanto, que ele fala já foi antes de cortar. Sim, já. Eu vou nem mexer. Ah, ô, tá azúcha. Opa. Olha lá, azúcha. Azúcha. Azúcha, já foi em tal vez. Olha lá. Tô parado. A laranja. Olha isso. A laranja, tá na linha da laranja? Tá na linha da laranja. Já foi em tal vez. Caraca, velho. Olha isso. Atrás do poste lá, galerinha. Minha nossa, eu vou embora. Eu estou literalmente parado. Eu tô mexendo, rapaziada? O que eu tô fazendo? Olha pra mim. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Descarregando a linha. Paulinho, eu tô mexendo? Paulinho, sei sincero. Eu tô puxando, eu tô abraçando. Nada. Não, é o que eu tava falando aqui. Eu estou parado. É isso que é garantir o corte que você tava falando que foi antes de cortar. Você está entendendo quando eu digo pra vocês que a dente de tubarão é a melhor linha do planeta? É em cima desse tipo de coisa. Então você vai comprar a sua. Essa é um fio 4 áspero, tá? Acho que é 2. Passa essa, eu não lembro qual que é essa. É 2 ou é 3? Você vai comprar nesse site. Essa mesma linha. Eu estou parado. O cara tá voando sozinho. Todo mundo que puxar pra pipa ou puxar reto vai voar, chefe. Só vai conseguir cortar, se abraçar pra minha pipa. Aí corta. Porque eu tô parado. Literalmente, só tô testando a linha. Eu não tô tirando relo. E os cara voou. Já voou quase 10 pipas já e eu nem fiz nada. Eu estou parado. Comecei no 1. Depois você dá um zoom, hein? Oi, agora cortou. Ah, agora cortou. Agora cortou, chefe. Agora cortou. Tá bom, tá bom. Pô. É porque eu não queria puxar. Essa é a parada. É que eu não queria puxar. Então foi o quê? 6 ou 7 ou mais, não sei quantas foi. A 1. Só parado. Agora a gente vai soltar. Quer soltar pra valer? Agora a gente vai abraçar, vai fazer acontecer, tá? Não, agora eu só fiquei parado. Rodízio, rodízio. Ou ele solta pipa ou ele tira foto. É rápido, hein? Acabou. Acabou, já tá frio. Ó. Borgui é um terremoto de 50 e a mesma linha, chefe. Será que dá bom? Não sei. A gente vai descobrir agora. O vento tá mais ou menos. Pode ir. Que agudo chega a ser soltão rancor. Vai, chefão. Faz duprinho. Do prinho, galera. Eu só faço duprinho com a minha esposa, galera. Olha lá, o cara, você nem viu, chefão. O cara puxou e vai comer tal da minha esposa lá. Covarde! Ele tem uma rabiolada na sua. Isso é igual na rabiolada na minha esposa. Vai, vai, vai. Isso vai custar caro isso. Olha o outro querendo também. Parece do Kunaré atacando a bari na lagoa. Olha meu parceiro ali, olha. Meu parceiro pegando ele de jeito. Então, olha. Ele tá em baixo. Nossa senhora. Eu falei que ia te custar caro, cara. Eu te avisei, cara. Olha o amigo dele querendo também. Já era também porque eu avisei. Ô, louco. Foi uma pancada na cara. Eu avisei. Cara, não quero mais porque eu avisei. Nunca mais você faz isso, cara. Na linha ninguém cuenta. A rosa, chefa. A rosa querendo comprar o barulho, chefa. Vem, peixinho. Rosinha desbotada. A preta, chefa. Vai vir na mão? Vai, vem, vem. Tá vindo, tá vindo. Deixa não. Deixa não. Peixinho achou que dá. O horror esse é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. A outra rosinha embaixo. A outra até parou. A outra rosinha. A rosa quer, ó. Vai parar. Vai, gente. Menor, velho. Deixa a porta duas, hein, Germão. Já era também, cara. Eu avisei, cara. O que que aconteceu? Aguento pro chão, não. Vem, pretinha. Vocês olham com a minha rabiana, cara. Vocês é doido, cara. Acho que ele fez. Então vai, pretinha, vai. Caralho chegou. Que caramba, eu sou uma lenda. Esquece, filho. Caralho chegou. Ai, ai. Vai, pretinha. Vamos assim, pretinha. Já tá valendo, pretinha. É isso. Ah. Olha o tanto de xepa lá, pô. Aí tá gravando? Tá gravando. Aí também já não é o que fazer. A pipa já não tem mais movimento. Já tá embaixo. Por isso que eu digo pra vocês. Nunca mais arranque a fitinha da minha rabiola. Não é isso que acontece. Vou dar essa linha aqui pra esse aqui, ó. Ó, chefe. Esse aqui eu vou dar. Por quê? Porque o chão tá semiúmido. Então, tipo assim, até esperar secar, eles botam na linha deles e saca mais rapidão. E aí? Tá pronto o vídeo, chefe? Tá pronto. É uma lenda. Com duas pipas. Com duas pipas. Com duas pipas eu acabei de fazer o chuboso. De chuboso. De chuboso. Então, ó. Dentro de tubarão, fio 4, foi 13? No total? Eles tão contando. Foi 13. Tem quantas aí? Talvez tenha 13. Talvez tenha 5. Talvez tenha 7. Vai depender do que ficou bom gravado ou não. Sabe por quê? Vem daqui, chefe. Olha o tanto de criança. Uma, duas, três, quatro. E a outra só cabeçolinha lá. Tá vendo? Então, a chefa fica assim, ó. Ó. A hora que ela virou aqui, eu cortei, ela voltou. Tá filmando pra cá, né, Géber? Então, às vezes, é contasso. Vamos botar mais uma pra finalizar? Vamos. Então, vamos botar mais uma. Nossa senhora! Não entendeu nada! Não entendeu nada da velocidade! Ele, chefe, ele ficou assim e falou, mas será que cortou? Tá certo isso? Eu vou finalizar esse videozinho, porque a chuva não tá dando uma trégua e as crianças também, a chefa tá dando um olhado nas crianças, então tá bem difícil. Não queremos arriscar, né? Deixar as crianças brincar e acabar se machucando com alguma linha, algum pedaço de madeira, alguma coisa. Mas, de todo modo, solicita a vocês aquele likezinho. Só clicar o polegarzinho pra cima, se inscreve no canal. Importantíssimo essa parte, não se esqueça. Eu espero, então, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembra, você é diamante? Sempre! Sempre, moleque! Valeu! Fiquem na paz e lembra, você é um abraço pra você.